Paulo Gustavo, realmente talentoso, engraçado, né? Eu, de fato, gostava do comediante Paulo Gustavo, sujeito engraçado. Depois eu queria falar sobre uma coisinha também dele aqui, bastante importante, que escapou. O pessoal não noticiou, não comentou muito, mas é importante falar. Agora, o que mais chama a atenção disso tudo, o que mais chama a atenção disso tudo, é um certo espírito terrível. Terrível, e presta atenção no que eu vou falar aqui. É um espírito terrível que a gente percebeu esse espírito em alguns momentos muito marcantes, decisivos e tristes da história humana. Aquele filósofo, jurista, político, alemão, Karl Schmitz, alguns lembram dele, outros não sabem de quem eu estou falando, mas é um dos precursores da ascensão do regime nazista na Alemanha. Ele definia a politização como aquele lugar, aquele espaço, aquele lugar nas contendas humanas, nas disputas humanas, onde não existe mais espaço para a arbitrariedade racional. Onde só resta a tomada de posição. Amigos de um lado, inimigos do outro. Aos amigos há uma adesão, aos inimigos uma disputa, e que vença aquele mais forte. Esse tipo de pensamento, se você perceber bem, ele tomou conta de todo o debate da mídia. Todas as notícias da mídia, todas as notícias da mídia, são uma tomada de posição passional, irracional, diante daquilo que nos acontece diariamente. Esse tipo de perda da capacidade da linguagem, esse tipo de perda da capacidade da função humana, leva a um tipo de barbárie. A gente está a dois passos da barbárie. A dois passos da barbárie. Não sou um profeta do apocalipse, não sou um pessimista, vocês sabem, pelo contrário, o meu espírito é mais otimista do que pessimista. Eu sou, na verdade, um apóstolo da esperança, eu acredito na esperança. No entanto, a história mostra para a gente, a antropologia não deixa dúvida de que quando a inteligência humana é rebaixada nesse nível, onde não existe mais o verdade, a verdade e a falsidade, o verdadeiro e o falso, existe apenas o gosto e o não gosto. Estou aderido aos meus amigos e os inimigos que, melhor que não existissem, melhor que se fossem, melhor que morressem. Pô, o que acontece? O massacre está a um passo. Veja aqui, olha só, presta atenção, eu não estou falando do comentário, você me desculpa, tá? Eu não estou falando do comentário da tiazinha, do tiozinho, eu não estou falando do comentário, sei lá, do garçom, do frentista de posto, do médico de posto de saúde, do enfermeiro, do fisioterapeuta, eu não estou falando do comentário dessas pessoas, são pessoas que estão fazendo o mundo andar, mas não são formadores de opinião. Eu estou falando do comentário do maior escritor brasileiro de todos os tempos. O maior escritor brasileiro de todos os tempos. Cadeira, com cadeira, na ABL, na Academia Brasileira de Letras, o autor que mais vendeu livros, o autor brasileiro que mais vendeu livros no mundo, best-seller serial, né? Todos os livros deles são best-seller. Influenciando o presidente de outros países. Talvez o brasileiro mais relevante no cenário internacional escreve o seguinte sobre a morte do Paulo Gustavo. No seu Twitter ontem, né? É 4 de maio, às 10h36 da noite, o escritor Paulo Coelho, olha, francamente, eu não gosto do Paulo Coelho, tá? Eu sei que tem um pessoal aí que não gosta do Paulo Coelho. Eu gosto do Paulo Coelho, só pra você saber. Estudei a história do Paulo Coelho, estudei toda a ação histórica do Paulo Coelho, como ele fazia a venda dos livros, eu acompanho a carreira do Paulo Coelho desde que eu tomei conhecimento de quem é o Paulo Coelho. Gosto das fases todas dele, a fase esotérica, de bruxo, da verdade com que ele revela a sua vida na biografia, depois, né, uma certa reconversão. Eu gosto de Paulo Coelho, não estou... Isso é outra coisa também, que o Carlos Smith aponta, e que é o que parece que acontece em todo mundo hoje. Não se concebe mais, não se concebe mais um tipo de posição, um tipo de pensamento que não tem a ver com gostar e com não gostar, tem a ver com a verdade dos fatos, com o que está acontecendo. Quando alguém fala uma coisa, é porque o Paulo não gosta disso, é porque eu não gosto daquilo. preste atenção, isso é o equivalente a burrice, isso é ignorância, isso é um pensamento de tipo animal baixo. O Paulo Coelho ontem, nosso escritor, Paulo Coelho, Imortal Academia Brasileira de Letras, sobre a morte do Paulo Gustavo, ele escreve o seguinte, você vai imaginar que um escritor vai escrever o quê sobre o Paulo Gustavo? Não, um escritor com a espiritualidade do Paulo Coelho, com a visão de mundo do Paulo Coelho, vai botar lá um conto, né, hindu, falando sobre a morte de alguém, vai falar sobre um conto chinês, se era a morte de alguém, não é isso? Vai falar sobre, sei lá, a esperança, vai falar até, de repente, sobre igualdade, né, Paulo Gustavo, homossexual, casado com, né, com Tales, então, é, vamos falar sobre igualdade, vamos atenuar as coisas, vamos falar sobre o amor. Você imagina que um autor progressista como o Paulo Coelho vai falar alguma coisa desse tipo, que está tocando em alguma coisa de verdade sobre a perda de um comediante, de uma pessoa que ele vence para o cenário cultural, é, cultural não, mas o cenário de entretenimento do país, não é isso? Você espera isso? Você espera, Paulo Coelho se manifestou sobre a morte de um comediante de relevância nacional, você imagina que ele vai produzir uma peça literária, ou uma peça afetiva, uma peça poética, uma peça de consolo, né, para a família, para aqueles que estão se sentindo órfãos da comédia, ou aqueles que estão, de fato, sentindo a falta do ente querido que vivia no seu, não sei, familiar, mas não, o Paulo Coelho, né, na melhor postura smithiana, né, Carlos Smith bateria palmas para isso, Paulo Coelho, né, escreve, assassinos de Paulo Gustavo, dois pontos, travessão, quem dizia, é só uma gripezinha, não passa de 200 mortes, cloroquina resolve, lockdown destrói o país, máscara nos faz respirar ar viciado, eu obedeço o comandante, e por aí vai, ponto, e ele conclui, canalhas da pior espécie, não existe nenhum espaço para análise racional do fenômeno, da perda de uma pessoa engraçada, divertida, filho de fulano de tal, marido de Beltrano de tal, pai de ciclano de tal, aqui é uma tomada de posição política, a politização dos movimentos mentais, no pior sentido smithiano, uma arbitrariedade irracional, porque olha só, a ideologia, já define a Karl Marx, a ideologia, já define a Karl Marx, é um vestimento, é um vestido, de que se reveste, aquele homem que tem uma intenção, de uma ação concreta no mundo, isso é a ideologia, a ideologia é esse vestido, que justifica, uma intenção concreta no mundo, qual a intenção do Paulo Coelho aqui? Derrubar o presidente da república, ponto, e aqueles que, falaram que era só uma gripezinha, agora, é totalmente racional, porque quem falou que era só uma gripezinha, foi o próprio outro progressista, chamado Dr. Drauzio Varela, foi ele que foi o primeiro a falar isso, se vocês lembrarem bem, foi ele que foi o primeiro a falar isso, e depois começa uma série, uma pléiade de ignorâncias, cloroquina resolve, olha, Paulo Coelho, a própria OMS falou isso, aí você tem que falar com eles lá, você está entendendo? Ah, mas a gente morre todo dia, você como sujeito espiritual, espiritualizado, você deveria saber disso, e talvez esse fosse o fio que você deveria conduzir, se você tivesse responsabilidade, com o seu público, seu público esotérico, com o seu público que tem uma abertura para a transcendência, você não sei se você percebe, você está imanentizando tudo, você está materializando todas as ações humanas, reduzindo tudo, a uma disputa política tosca, a qual você não deveria fazer parte absolutamente, porque é ignorante, porque isso é uma ignorância, lockdown destrói o país, olha os índices e você veja se o lockdown destrói, agora, pior que se o lockdown destrói o país ou não, existe uma série de eventos, existe uma série, peraí, não, existe uma série de resultados internacionais, que deixam dúvida, sobre o lockdown, isso não é uma coisa fechada, meu amigo, talvez você devesse se inscrever no GW, no meu programa, acessar lá a série de aulas que a gente fez sobre o Covid, que ali é o Covid sendo tratado sem nenhuma politização, sem nenhum partidarismo, uma análise clara, precisa, científica do que acontece, talvez te ajudasse a fugir um pouco dessa loja smithiana, que é, preste atenção, que é o preâmbulo, é o prefácio, de um morticínio terrível, quando um autor da relevância do Paulo Coelho, pensa assim, é o sintoma de que, toda a sociedade pensará assim, ele é o nosso maior escritor, ele é a voz intelectual, por assim dizer, internacional do Brasil, quando o Paulo Coelho escreve isso, ele está pautando o modo como os outros intelectuais, ou como o Beautiful People, ou como os bem pensantes vão começar a pensar sobre o caso, o Twitter imediato dos outros atores, o Marcelo Adinei, por exemplo, assim que morre o Paulo Gustavo, o que o Marcelo Adinei fala? Saudades, põe um coraçãozinho, pronto cara, é isso, você está entendendo, é isso, saudade porra, a outra lá que eu não lembro, que eu dei uma olhada também, uma outra relevante, fala a mesma coisa, saudade eterna, a Débora Seco, fala alguma coisa do tipo, saudade eterna pra sempre juntos, uma coisa assim, fala porra, isso cara, era amigo, você convivia, você estava no set com o Paulo Gustavo, você gostava dele, porra, é isso que o teu coração vai dizer, saudade, porra, que a gente se veja em breve, sei lá, uma coisa do tipo, uma palavra de carinho pro Tales, lá pro marido do Paulo Gustavo, olha, força pra criar os moleques, sei lá, agora, isso aqui, isso aqui, olha, isso aqui é uma coisa terrível, esse aqui é um, viu, vamos a ver, vamos lá, vamos lá, vamos lá,